O mais importante do que tudo era repetir um padrão de atuação. Num jogo onde nós tínhamos um dia menos de descanso, que estrategicamente o Flamengo buscou muita marcação forte para desgastar a equipe, estrategicamente correto para levar vantagem de jogar quinta para domingo, é menos de 72 horas, é difícil. Mas a gente conseguiu na coordenação dos movimentos, na organização da equipe, na troca de passes, que é uma característica marcante dela. Quando ela consegue trocar passes, ela infiltra muito de trás e ela construiu o placar. Não retira em nada, de novo, o padrão de qualidade que a equipe do Corinthians vem tendo, a confiança que ela vem estabelecendo, um nível de desempenho, hoje com objetividade, traduzido em gols e perdendo muitos gols. teve uma bola do Malco, que era viva para a finalização limpa, a outra do Love, na busca do gol. Mas, enfim, a construção, ela é, sim, a falta de peças importantes, mas ela é, por outro lado, da mesma forma, enaltecendo o desempenho que a equipe teve. Trabalho de equipe, por vezes, um ou outro acaba para a individualidade aparecer. Eu não consigo enxergar nenhuma equipe que só a individualidade, ela faz tu ganhar algum jogo, mas ela não te dá campanha, individualidade. Mas, quando a equipe está bem, vai aparecer. Tu fica marcando os homens de frente, aí os homens da infiltração nossa ficam, acompanha Malco no seu movimento, acompanha Rildo, acompanha Jatos no movimento, vai infiltrar um de trás. Então, hora um, hora outra acaba acontecendo. E eu não fico preocupado, fico preocupado em a equipe criar. A equipe criou tanto quanto o Goiás. Vocês acompanharam tanto quanto o Goiás. Então, ela manteve, e hoje ela foi efetiva. Qual é que é a ideia? Eu digo que eu não busco... Para mim, pouco me importa quem é o titular, mas, para mim, um campeonato, ele premia a regularidade e ter elenco. Elenco quer dizer dois jogadores para cada posição. E comungo de uma ideia que nós, enquanto direção, comissão técnica, inclusive com os atletas externos, a busca de dois atletas para dar essa qualificação. Por quê? Porque vai machucar, vai tomar cartão. Então, felizmente, a disciplina tem sido um fator importante para nós. Coisa que eu critiquei tempos para trás. Agora, a gente não tem perdido por aspecto disciplinar. Então, precisa, sim, para a equipe. Se é titular, bom, aí é outra história. Começo nessa segunda parte. A gente tem saída de bola com os dois laterais, com os articuladores. Eu estou... Só que o adversário está observando, então, às vezes, ele faz pressão alta. E nesse balanço defensivo, por vezes, a jogada é atrasada para o goleiro. O atacante solta a marcação do zagueiro e faz pressão. E aí é inevitável acontecer essa bola longa. Até se expõe e fica uma equipe adversária incumprida. Porque se nós ganhamos uma primeira bola ofensiva e retoma ali também, a gente vai ter que criar espaço. Mas acontece. A gente buscando cada vez mais... Porque é característica da equipe. Mas, em alguns momentos, elas vão acontecer pela pressão que o adversário exerce na saída de bola. Vai construir a equipe que vai chegar, ela vai se construir. A equipe que for para a Libertadores, ela vai se construir durante o campeonato. Não adianta eu me iludir pelo 3x0 hoje. Ela tem que manter e crescer. Manter e crescer. Manter, que eu falei para eles no intervalo. Mantém desempenho e cresce. É assim que se constrói uma equipe que ela possa chegar nas primeiras posições. Está mantendo, em alguns pontos, está crescendo. Por exemplo, eu coloquei assim. Tem determinados momentos do jogo que, do meio para frente, os atletas têm liberdade de criação. E liberdade de enfrentamento. O um contra um, ele é fundamental para te quebrar a marcação adversária. Então, trazer para Malcom, Malcom, no último terço do campo, vai para dentro do cara. Um contra um, vai dentro dele. Pode errar duas, três vezes, mas numa que você conseguir vencer, você vai quebrar o sistema defensivo do adversário. Então, está crescendo. Inclusive, nessa confiança. Peguei o Malcom porque ele é o maior. E eu vou dizer, se ele está um pouquinho mais no time, com um pouquinho mais de confiança, nós puxamos um contra-ataque, três contra dois. Ele quis fazer o passe antes que a jogada se desenhasse. Ele foi abrir a interceptação do zagueiro. Mas é próprio da idade, da maturidade. Ele está, inclusive, acima de 18 anos. Eu, com 18 anos, não tinha a maturidade que ele tem. Então, vai crescendo ao longo do tempo. Repor, nós precisamos. Nós precisamos, a equipe precisa se fortalecer. Ela precisa ter opções importantes. E cabe a nós, a criatividade do Eduardo, do Edu, do Alessandro. O presidente já deu ok. O Andrés também. A mim, da gente encontrar. Não pode dizer assim, o cara, mas para fortalecer a equipe toda. E para o quê? Para contratar? Para contratar. Para contratar. E para consolidar esses que estão aqui também com confiança. Quais posições? Um atacante é para a reposição da função do... Mais pivô, mas desculpa. Mais pivô, porque o Romero é mais de velocidade, não é de pivô. Desculpa. Não sei. Não sei. Ele está ainda... Ele está na construção, afirmação. Ele está nesse estágio. Todo o processo que nós tínhamos atrás, do Fabio Santos, da mesma forma, ele estava ajustado. Agora não. O Wendel fez uma bela partida de novo. Cobertura do lado oposto, crescendo, confiança. Ele não tem a velocidade, mas ele tem a qualidade técnica. E esse ajuste na frente ainda para a gente crescer ao longo do tempo. E esse ajuste na frente ainda para a gente crescer ao longo do tempo. Um abraço. Um abraço.